Opa, fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o TZ, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E galerinha, hoje eu trago pra vocês como foi a minha primeira experiência no jogo Anime Fighter Simulator do Roblox. Como vocês podem ver, eu tenho apenas 5 horas e 30 minutos de jogo e já consegui mais de 7 milhões de ienes e também já consegui 55 mil de dano. E o mais interessante, tropa, é que eu consegui chegar aqui ó, na quinta ilha, beleza? Muito fácil. E galera, só quem joga esse jogo sabe o quão difícil é chegar nessa quantidade de ienes, nessa quantidade de nano no início do jogo sem ter muita ajuda, tá? Então no vídeo de hoje, além de mostrar pra vocês qual foi a minha primeira experiência, se eu gostei ou não do jogo, Eu vou estar dando 5 dicas que você precisa saber pra farmar muito sem ter Robux e sem ter o Game Pass do Anime Fighter Simulator, beleza? Curtiu a ideia? Então, bora comigo! Galera, antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra vocês deixarem muito like nesse vídeo, na humildade mesmo. Porque eu tô voltando agora com o canal e como fazia tempo que eu não postava vídeo, dificilmente o YouTube irá notificar e recomendar esse vídeo pra galera. Então me fortalece aí mano, assim você estará me ajudando demais, você é fera! Pessoal, primeiramente eu irei te dar as 5 dicas do que eu fiz pra farmar e evoluir tão rápido nesse pouco período de tempo. E no final do vídeo, eu irei dar minha opinião sobre o jogo, então é o seguinte, se você gostar do vídeo ou das minhas dicas, assiste até o final porque eu quero trocar uma ideia bacana com vocês, combinado? Então, bora começar! Galera, a primeira dica é tenha um bom autoclique. Por quê? Quando você clica aqui pra atacar um mob, um monstro, o seu personagem vai dar essa quantidade de dano. Mas se você quiser dar o máximo de dano possível, você tem que ficar clicando nessa setinha aqui do mouse, ó, várias vezes pra você assim conseguir tirar muito dano, tá? Porém, ficar clicando aqui cansa a mão, cara, e é muito problemático. Porque se você não clicar, você vai tirar metade do dano que você normalmente tiraria. Se você quiser comprar aqui o autoclique do próprio jogo, é apenas 59 Robux. Porém, eu quero ensinar vocês a como formar bastante, sem ter Robux e sem ter Game Pass, sem gastar nada nesse jogo, beleza? Então é o seguinte, eu vou estar ensinando vocês a como instalar um autoclique no computador, beleza? Caso você joga pelo celular ou pelo tablet, tem como também, tem vários autocliques pra esses dispositivos. No entanto, eu não vou ensinar vocês a como usar nesse dispositivo hoje, porque eu tô jogando pelo computador, ok? Mas se vocês comentarem bastante pra me ensinar como colocar o autoclique nesses outros dispositivos, eu posso fazer um videozão pra vocês, beleza? Então, bora lá, vou ensinar vocês a como ativar esse autoclique. Pessoal, pra ativar o autoclique é muito simples, basta você baixar o programa chamado Autoclicker. Eu vou deixar o link de download na descrição desse vídeo, ok? Você vai clicar aqui com o botão direito do mouse, vai clicar em Executar como Administrador e agora vai clicar aqui em Sim, tá? Fez isso, em Number você vai colocar aqui 10 mil, tá galera? Coloca muito aqui, ó, 10 mil. E agora, bem aqui em Time, você vai colocar 50, porque se você deixar 600, o clique vai demorar muito, então não vai estar valendo a pena usar o autoclique. Fez isso, agora você vai abrir aqui o seu Roblox, vai deixar desse jeito, tá? O autoclique vai ficar em cima da telinha do Roblox. Você vai clicar bem aqui em Pick e você vai clicar bem aqui, ó, nesse botão de bater do Anime Fighter. Clicou, o aplicativo vai aparecer de novo aqui na tela e você vai colocar Adicionar Posição. Fez isso, galera, pode minimizar. Agora é só selecionar o monstro e apertar F4. Olha a diferença, galera, presta atenção. Ó, F4. Olha o tanto de dano que eu tô arrancando a mais do que antes, galera. Bate muito mais rápido, o dano é muito mais rápido também, tá? Então, pra quem não tem Roblox pra tá cumprindo o autoclique do próprio jogo, vale muito a pena usar esse autoclique gratuito que eu ensinei pra vocês, beleza? Pessoal, a segunda dica é, trial é uma prioridade. Independente do que você tá fazendo, se você tá fazendo alguma missão da ilha, se você tá matando um boss que dá muito ienes, cara, para tudo. E quando abrir um atrial, corre pra lá, porque é lá que você vai conseguir bastante ienes e é lá que você vai conseguir alguns upgrades de habilidades passivas, beleza? Agora não tá aberto nenhum atrial pra me mostrar pra vocês, mas ela fica bem aqui, ó, na primeira ilha. É só você vir aqui na primeira ilha, fechou? E você vai vir bem aqui naquela caverna ali, ó, naquele portal, tá ligado? Vai andar até o finalzinho. E você vai entrar bem aqui nessa caverna. Vai clicar aí sim. E se a trial tiver começado, esse portal aqui, ó, vai tá aberto. Falta 18 minutos pra começar uma trial. Galera, independente do que você tá fazendo, para tudo e vai na trial. Porque é aqui que você vai conseguir muitos ienes mesmo. E é aqui também que você vai conseguir algumas habilidades, né, passivas, esses upgrades, que vai te ajudar bastante na sua caminhada, beleza? Terceira dica. Não perca muito tempo nas primeiras ilhas. Galera, se você começou agora no jogo, evita perder muito tempo nessas ilhas mais fracas do começo do jogo, tá? Aqui na Bulma, você vai conseguir uma missão pra conseguir pegar essa montaria aqui, tá? Ao invés de você ficar perdendo muito tempo fazendo essa missão pra ganhar essa montaria que não é tão rápida, tá? O que eu recomendo pra vocês? Mata bastante os bichinhos aqui, beleza? Matou, você já vai desbloquear a próxima ilha, que é 8k de ienes, tá? Desbloqueia essa ilha com 10k de ienes. Você vai chegar aqui nessa próxima ilha, beleza? Com 2k sobrando. Com esses 2k sobrando, você vem bem aqui na estrelinha, que é 300 ienes, e gira no automático. Tenta pegar aqui os melhores personagens, né, os comuns, os raros, né, os épicos, os lendários. E depois volta pra ilha número 1, farba mais um pouquinho, pega mais uns personagens um pouco melhor, e depois começa a farmar aqui no boss, tá? Então essa é a dica que eu posso dar suprema pra vocês. Eu não fiz, cara, as primeiras missões das primeiras ilhas, por exemplo, essa do Naruto, que eu já peguei a montaria. Eu não fiz ela de cara, tá ligado? Eu fui só passando de ilha. Quando eu cheguei aqui na quinta ilha, eu comecei a voltar nas ilhas anteriores pra fazer as missões. Por quê? Agora eu mato, mano, os mobs com um tapa. Se liga só. Vou vir aqui na Vila Ninja, né, do Naruto. E olha, mano, eu mato o monstro muito rápido, cara. Por quê? Porque eu preferi evoluir do que fazer missão, cara. Olha o tanto que eu mato rápido. E assim eu consigo farmar um ourinho, um Yen, bem legal, tá ligado? Ó, mato bem rapidão mesmo. Então evite perder muito tempo nas primeiras ilhas, matando mob e fazendo missões, tá? Quarta dica. Use e abuse de eventos e promo code. Galera, se você clicar bem aqui, ó, no Twitter, você consegue resgatar um código do Anime Fighter. Só clicar aqui no verdinho e você consegue resgatar algumas bonificações, tá? Essas bonificações podem te dar mais Yens, pode te dar também mais look na Aljira aqui, ó. Porque você tem uma porcentagem de chance de ganhar um personagem, ó. O místico mesmo é 0,02. Se você conseguir um promo code que duplica essa porcentagem, você vai conseguir personagem com muito mais facilidade, tá? E fora que você vai conseguir Yens e também pode aumentar o seu dano. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma lista de códigos pra vocês estarem resgatando, beleza? Aqui no Anime Fighter, ó. Se você colocar aqui é porque a maioria eu já resgatei, tá, tropinha? E é por isso que eu consegui evoluir tão rápido no Anime Fighter, mano. Sem essas listas de code Yens, seria ainda mais difícil, ó. Deixa eu ver. Já peguei. Aí você vai ganhando os itens aqui na mochila, tá vendo, galera? Consegui um trevo, tá? Pra mim conseguir um look, duas vezes mais de look, duas vezes de Yens. Aí você consegue aqui também duas vezes mais XP, duas vezes mais dano. Então, cara, vale muito a pena você estar resgatando os promo code. E também vale a pena vocês prestarem atenção que às vezes aparece uma mensagem bem grande aqui na tela falando pra vocês que tem um novo evento aí de look, um novo evento de Yens, tá? Então presta atenção nisso porque isso me ajudou a evoluir rápido, muito fácil, beleza? Vamos pra quinta e última dica. Quinta e última dica. Galera, peçam e aceitem ajuda. Seja humilde que você vai conseguir chegar muito mais longe e muito mais rápido. Se tiver um cara aqui matando esse mob, não saia daqui e vai matar outro. Mata junto com ele, cara. Ajuda o cara que com isso vocês vão matar o mob mais rápido e vai ganhar bastante Yens. Por exemplo, se você for mais fraco do que eu e dá um pouquinho de dano nesse mob aqui, eu venho aqui e matar ele, você vai ganhar em Yens também. Então, cara, ajude os outros e também deixe os outros te ajudar. Uma coisa que me ajudou a evoluir bastante foi uma pessoa aqui no chat que me ajudou a chegar no trial dos 50 aos 72. E com isso eu liberei alguns upgrades, né? E agora eu consigo girar aqui nas estrelas quatro personagens de uma só vez. Então isso é muito bom, cara. Peça ajuda aqui no chat, cara. Entre em grupo do WhatsApp, entre em grupo do Discord, pede ajuda pra galera porque tem muita gente humilde que ajuda do mesmo jeito que tem muita gente que não ajuda. Então seja humilde que você vai chegar muito longe, tá bom? Então, tropa, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das cinco dicas que eu dei pra vocês. Espero de verdade que você consiga evoluir mais a partir de agora. E, galera, pra você que assistiu até aqui, você é o tipo de inscrito que eu quero no meu canal. Você é fera demais. Você não tem noção o tanto que você tá me ajudando. Então, véi, se você não deixou o like ainda, fortalece mais um pouquinho aí. Deixa o like, toca no botãozinho vermelho, se inscreve e ativa o sino de notificações. E minha opinião sobre jogo? Mano, eu gostei muito. É um jogo muito divertido. É um jogo muito legal. Vale a pena perder várias horas do dia jogando esse jogo, beleza? Galera, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Dê sugestões de outros jogos de Roblox que você gostaria de ver eu jogando. E também, comenta aqui embaixo se você quer mais dicas, se você quer que eu jogue mais esse jogo, se você quer que eu experimente o VIP, se vale a pena o Game Pass, beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado por assistir mais um videozão aqui no meu canal. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!